Matoê Education Movement Curé! Curé! Se tudo der certo, vamos encontrar o Mat interface aí! Mas, enfim, de qualquer forma vamos acompanhar o show dele aí da melhor forma, rapaziada! Vai acompanhando aí! Pau, vou me fazendo até vídeo! Não me filma aqui! Não me filma! Viva! Não me filma! Rapaziada, acompanha! Imprensa da privilégio hoje aí, entendeu? Fazer cobertura do show do Matoê! O Matoê vai cantar ali hoje! Vamos estar começando um evento da melhor forma... E aí, rapaziadinha, serviço aí hoje, ó, alta qualidade, rampesco, produções. Rapaziada, acesso exclusivo, hein, acesso exclusivo. Passar pra ele aqui que eu vou mostrar a pulseirinha, tá? Oi, postar pra ele. Rapaziadinha, aí, ó, camarim do Tuê, logo menos tamo aí. Tem mais outro, né? Pode abrir na porta. Segundo camarim aí. Aí, ó, onde nós tá hoje? Acesso exclusivo, tá? Ali vai ser o camarim do Matuê hoje. Tamo aqui só na guarda, entendeu? Do homem chegar na casa, fazer aquela apresentação brava, que vocês tão ligado como é que é. Tamo aqui só esperando. Rapaziada, vamos tá aqui, ó, tranquilinho, vendo o show aqui. Nosso parceiro que vai tá cantando ali. Rapaziada, vocês verem aqui, tudo de evento aí, ó. Pontezinho aí, lá que restaurantezinho também. Rapaziada, o f*** faltou luz. Acabou o show do Matuê. Foi bom, foi bom por hoje. É isso. Botando um pra voltar pra casa. Aí, rapaziada, encontrei aqui, ó. Rapaziada, que acompanha o canal. Olha, rapaziada. Esse mano aí que acompanha o canal há mais de 55 milhões de anos. Fã do Ré Pesco era gordinho, com o cabelo verde. Fã da época da playlist de trepe, mano. É isso. Fala, galera! O que é ele que fez no canal aí? Não, primeiro. O segundo, porque o primeiro foi a conta dele, melhor. É, o primeiro foi minha mãe e o segundo fez. É, beleza. Rapaziada, conseguimos o lugar aqui, ó, na porta onde o trem vai vir. Mas, ó, aqui tudo em dica. O trem vai vir dali, ó, que lá tá marinho que eu mostrei pra vocês. E vai pra lá que é o papo, entendeu? Eu tô aqui plantadinho esperando essa hora. Falei com a produção do Matuê ali. Que, inclusive, depois eu descobri que um desses caras da produção do Matuê que eu falei é muito amigo do Jovem Dex, mano. Então, pra vocês verem que existem pessoas em comuns aí entre eles. O que, com certeza, deve ter facilitado muito aí essa conexão da trinta com a racha. Isso aqui é uma ideia com o Nox, DJ do Matuê. Até cheguei a foto com ele, como vocês podem ver aí. Conversei com o geral da produção do joelho ali. Eles disseram que antes do show é mais difícil, tá ligado? E conseguir a entrevista de falar do camarim lá. Mas falaram que depois do show é mais fácil de consumir. Então, seguimos na luta, rapaziada. Todo mundo que passa aqui, que é da trinta pra um, que tem que crachar da trinta pra um, eu tô parando e pedindo essa entrevista, pai. Tô dando jeito, rapaziada. Tô dando minha vida aqui. Vamos lá, seguimos na missão. Vamos lá, vamos lá. Vai dar trinta, galera. Vai dar certo. Rapaziada, agora temos cruzada aqui. Ficou um lugar um pouco pior de meu turn aí chegando. Vai passar a cura aí, ó. Deu pra ver ali também a tracklist do show com as músicas que o Matuê ia cantar. E também apareceu a tracklist do show do Teto, mano. Ali, ó. Manhã, Paypal, Fashion. Muita loucura. Tá aqui, ó. Aqui vem o autotune mágico do Matuê. Teto, 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 teto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cantou também Gorila Roxo. Também cantou 777666. Também cantou umas antigas, tipo Banco. De peça em peça. Anos Luz. Kennedy. E obviamente, quero voar. Rapaziada, o show terminou. Não consigo entrar nos lugares, tipo, de serviço do show, tá ligado? Aí eu vim aqui no camarim, falei ali com o pessoal da Trinta pra fazer entrevista. Falaram que eles não fazem entrevista, rapaziada. Tipo, eu tava na porta, assim, do camarim. Tava na porta, tipo, se abrisse a porta, dava pra ver uma doelha ali. Eu até vi a porta abrindo, não conseguia olhar muito dentro, mas enfim. Dava uma doelha lá dentro, tá ligado? Era o camarim deles. Aí eu fui barrado ali na porta, com segurança da Trinta, ali. Falaram que eles não fazem entrevista. Falei com o pessoal aqui do evento, também falaram a mesma coisa. Então é isso, né, rapaziada. Pelo menos eu tentei. Vizemos um vídeo da hora, aí, cobertura do evento. Mas temos mais esperança, mano. Esse pessoal que tá assistindo, olha aqui, ó. São só 15 pessoas, tudo que eu entendi, selecionados pra conseguir tirar foto com eles. E eu tô aqui no lugar, aqui, ó, mano. Tô esperando eu vir ali, por lá. Consegui gravar alguma coisa, mano. Tô, tô na esperança, rapaziada. O celular não funciona a câmera, vai ser a máquina? Vai ser a câmera, mas não. O bagulho é sem vídeo, é só foto. Sem vídeo, é só foto. Rapaziada, como vocês viram, a missão cumprida. Consegui me encontrar, Matuê. Não foi do jeito que a gente tava esperando fazer entrevista, um monte de perguntas e tal. Mas encontramos ele ali, tirando uma fotinho. Ele até na hora não tava gravando, porque a gente, quando a gente entrou, segurança de valor pra graça, falou assim, não, não, aqui é só foto. Sem vídeo, a gente já trocou a câmera sem gravar. Mas uma hora ali, eu botei o celular pra gravar escondido, dei na mão do Gabi, salvou ali, ficou segurando o celularzinho pra gravar. Fizemos um vídeozinho escondido ali, como vocês viram. Mas foi isso, mano. Não conseguimos falar muita coisa com ele, elogiou a camisa. Isso aí foi bom. Quando você falou, não, pô, da hora a camisa. É não, mas como é que ele falou? Pô, da hora. Só que ficou aquele sotaque dele muito insano. Queria agradecer o privilégio aí por essa oportunidade, com certeza ajudou muito aí. Fizemos a cobertura de evento da melhor forma, como vocês viram. Qualidade, tudo. Estrutura de evento, muito foda. E é isso aí, valeu o privilégio, tamo junto. Mas é isso, rapaziada. O encontro aconteceu aí, ó. Encontrei o Matuê, tiramos foto. E é isso, família. Agora vamos aguardar o Happy Festival aí. Temos mais oportunidades, mais chances de conseguir fazer esse encontro acontecer aí de verdade. E é isso. Se inscreve no canal, vai assistir outros vídeos aí. Deixa o like. E é nóis, rapaziadinha. E é nóis, rapaziadinha.